padrão de energia trifásico caixa metálica já instalada tubo de sustentação e condutor já pronto deixar os três fios das fases em preto e o azul do neutro em espera levaremos as três fases e o neutro até a caixa de medição instalaremos nosso disjuntor trifásico em seguida deixaremos a sobra das fases para instalação do medidor do conector levaremos o fio verde até o aterramento aterraremos a haste de cobre conectamos com o fio verde de proteção do parafuso que vem da nossa caixa metálica ligaremos até nosso conector do conector ligaremos nosso fio verde de proteção até nosso painel de distribuição interno do nosso painel de distribuição interno ligaremos o neutro passando pelo conector deixando uma sobra em espera do medidor ligaremos as três fases do painel de distribuição interno até nossa caixa padrão à espera da instalação do medidor já está pronto o nosso padrão trifásico basta guardar a empresa de energia e instalar o medidor e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto